Música O Eremotério é um gênero extinto em mamíferos placentários com distribuição intertropical, cujos restos foram recuperados em toda a América. No entanto, a classificação de fósseis é questionada, dada a escassez de materiais para avaliar critérios e variações morfológicas. O Eremotério também é conhecido como preguiça gigante, pesava cerca de 5 toneladas e podia alcançar até 5 metros de altura. O Eremotério é parte da megafauna, viveram durante o período Pleisoceno. O Pleistoceno é a época que se iniciou aproximadamente 2,6 milhões de anos e terminou há cerca de 11 mil anos, quando chegou ao final, o que os cientistas chamam de Aérea do Gelo. A megafauna Pleistoceno habitou todos os continentes do planeta menos Antártica. Isso e muito mais vocês vão aprender sobre espécime, mas enfim, bora lá. Ele foi nomeado pela primeira vez em 1948, por Spielmann, que incluiu na família Megateridae. Então, confirmado por Carol, 1988, Sinércitos 2005 e Salles em 2006. Gaudim, 1995, atribuiu a subfamília Megaterinae. Carlos de Paula Couto, em 1980, com base em uma espécie de fóssil, descrito Xenoquinos cearenses. Então, 2008, cartele atribuído a um Eremotério, Lauri Larde. O Eremotério aparece nos jogos Jurassic Park Builder, Jurassic World The Game e Jurassic World Alive. E é, pessoal, esse foi meu especial de Natal pra vocês. Por mais que tenha saído um pouquinho atrasado um dia depois de Natal, e também atrasou o vídeo do Iquitio Venator, mas, mesmo assim, eu quis trazer esse vídeo. Então, por mais que Natal já tenha passado, eu quero desejar a vocês boas festas e um bom final de ano. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E é, eu também já curti o Natal, foi bem legal. Então, é, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um bom Natal e um bom final de ano. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho. Partilhe o canal do Silvão Família e comenta o que foi o vídeo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau!